Então pessoal, você que acompanha o Mortogaba Filmes, a gente está trazendo para você em primeira mão, uma pequena parte do início do novo filme da Mortogaba Filmes, que se chama A Sombra da Barriguda. É um filme que vai levar para o lado dramático, mas principalmente para a comédia. Mas no decorrer dessa trama, muita coisa interessante, muitos personagens engraçados, novos atores, os mais antigos da Mortogaba Filmes. Então é uma história que promete demais, belíssimas paisagens e eu acredito que o público vai se interessar do início ao fim por este novo filme. É uma pequena amostra dos bastidores, como é que foi gravada esta primeira cena. No decorrer do filme, a gente vai estar mostrando para vocês o melhor dos bastidores desta gravação. No início, a mãe acabou perdendo o seu filho, que foi sequestrado. E nesse desenrolar aí, acontece muita coisa. É um pedacinho dos bastidores, como é que foi gravada a cena. Então eu acredito que o público vai se divertir demais com a história deste filme. Então é isso aí, pessoal. Como vocês sabem, a gente está gravando aos poucos, com poucos atores. A maioria é isso, são da mesma família, são meus sobrinhos, cunhado, pessoal que ajuda. E a gente está gravando aí aos pouquinhos, né? E esperando que logo, logo isso tudo passe e a gente possa voltar às gravações normais. A gente está gravando aos poucos, com poucos atores.